Luffy acaba de tomar café da manhã Luffy 5 segundos depois Que hora vai ser o almoço? Tô com fome, quero comer meu arroz e feijão, pô Eu sento no banco da frente do carro O motorista do Uber Eu só levo atrás Eu a viagem toda Então ele é Mas muito viado Quando você come uma Akuma no Mi Quando você come uma Slime Família, tô me sentindo bem não Eu de boa na cozinha A minha mãe Para de comer Tô com fome, eu preciso de comer Quando você tá observando e a pessoa te olha Nunca nem vi Que dia foi isso? De repente você entra na vida adulta E acaba de perceber o que perdeu Não, Deus, por favor, não 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 Luffy Eu sou o capitão Zoro Eu sou o espadachim Chopper Eu sou o doutor Lau Patético Moleque ouvindo música na sala de aula Professor Não lembro de ter liberado escutar música na sala Estou lascado Lascadinho Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer Mangá no ápice Anime com lutas incríveis Filme novo chegando Live action chegando Um novo jogo Temporadas dubladas Senhoras e senhores Eis aqui O anime do ano Vocês concordam com isso? Ou não? Comenta aqui embaixo nos comentários Gomu Gomu no Salve atacos de cultura Vindo na voz narrando os melhores memes de One Piece E se você já gosta dos memes desse piratinha que estica Já vai deixando seu poderosíssimo Gomu Gomu no like Porque dessa forma eu entendo que você quer ver mais memes de One Piece no canal E é claro, se inscreve ativando o sininho Porque dessa forma você continua me motivando a estar postando vídeo todos os dias Agora, bora para os memes Pesquisando no Google Zoro vs Sanji Zoro x Sanji Cuidado com o que vocês pesquisam Eu Eu tenho um humor bem Diferenciado Os fãs pedindo para que o Oda mate alguém importante na obra O Oda então decide matar o Zoro Como é que é rapaz? Eu quando o Kuma está separando os chapéus de palha Eu quando descubro o que ele realmente estava tentando fazer Não tem como uma imagem resumir um anime de mil episódios A imagem Não façam nada Eu vou resolver na porrada Agora você sabe que tem Como as pessoas olham McDonald's Como os fãs de One Piece olham McDonald's Então Então ele é um inimigo dos deuses? Fraqueza Luffy Água Sanji Mulher Zoro Acho que a ilha é pra lá Vamos desafiar dois Eles iam com os para brigar Chamar o Zoro para ajudar na briga O Zoro se perde Pera O Zoro se perde? Isso não fazia parte do plano Eu termino de assistir o One Piece Os meus amigos Pera Isso é possível? Minha mãe chegando em casa Após eu assistir o final de One Piece E descobrir que One Piece É as aventuras que o bando teve Aí o Oda Tá de sacanagem Será que vocês shippam? Porque eu shippo Fãs de One Piece Queria muito conhecer o Sunny Fãs de Naruto Queria muito conhecer Konoha Fãs de Attack on Titan Tô de boa aqui em casa mesmo Enfrentar Titã pra quê, né? Assistir quatro temporadas de um anime com 25 episódios Assistir um arco de One Piece com 118 episódios Fãs de One Piece estudando as propriedades, origens e variações da borracha Para o capítulo 1044 Após a pausa do Oda Hora das teorias É um remédio Fique vivo Fique vivo, doutor Ai, que lindo, cara Quando a pessoa te dá carne Mas ela quer ser o rei dos piratas Nós vamos entrar na porrada Não vou regar pra tu não, hein Passando que eu tô de brincadeira contigo Chapéus de palha Chegamos em Unigashima Sigam o plano E mantenham a descrição Luffy, Zoro e Kid Tinha que seguir o quê? E manter o quê? Olá, Takemichi de Tokyo Revengers Olá, Sanji de One Piece Eita, bicho Popozões Pera, cadê o Zoro? Ué, o que o Zoro tá fazendo aí? Ser feliz Se encaixar na sociedade Comenta aqui embaixo, clã O que você prefere? Nem preciso lutar Só o meu nome causa estrago Os Patrões O que esse espelho faz, professor? Ele nos mostra o desejo mais profundo E desesperado de nossos corações Oda Luffy chega numa ilha Vê o povo que está sofrendo Passa sem capítulos correndo atrás do vilão Pera Passa sem capítulos correndo atrás do vilão Oda Tu tem que escrever melhor essas coisas aí Melhor amigo Cara, One Piece tem muitos episódios Eu não quero assistir Tudo bem Respeita a sua opinião Só acho que é uma opinião burra Todo mundo no episódio 1000 E eu aqui no episódio 179 Como eu me sinto? Eu vou ficar pra trás e morrer? Não vai vir para o ano? Tu vai ser peidão? Vou ser peidão Reclamar dos pirata É bom, né? Mas agora E enfrentar eles em um ano? Nada, né? E olha lá Igualzinho Barba Branca Kaido Chunks Big Mom Luffy Se tiver uma arma mais poderosa que essa Tá mentindo Aí o Luffy, loucão das ideias Agarrou o Kaido na forma dragão dele pela cabeça E pela cauda E começou a pular a corda com a criatura mais forte do mundo Tô te falando, gata Cê tem que ler o mangá Socorro! Eu não sabia que esse tal de Oden era tão gostoso Ele é Mas muito viado Zoro coloca a bandana Seu inimigo automaticamente Perdemos, família Eu acho que eu Tomei no... Quando eu abro a câmera frontal sem querer Parece um cão chocando manga Não teremos One Piece semana que vem Tu tá bem? Eu tô Por dentro Vou quebrar o Oda Se o Luffy não derrotar Logo o Kaido O Naruto não é meu amigo O Zoro é só um marimo Takemichi é meu amigo E Tador é my best friend O levantar de sua voz Pode lhe trazer a felicidade eterna Ou a prisão perpétua Te falei que ele era vilão, caralho! Vilão nada, véi! Ele só tá protegendo One Piece E aí, clã O que vocês acham? Chunks, herói ou vilão? Comenta aqui embaixo Kaido perde pro Luffy Fendam automaticamente Luffy volta pra enfrentar o Kaido Depois de ser derrotado três vezes O Kaido E tu tá aqui, menor? Tu tá aqui de novo, menor? Não aconteceu nada Foi essa cena, doutora Ela foi o motivo do meu colapso Luffy Frank, entre pro meu bando Frank, não Luffy Robin, aperta as bolas dele Que papo é esse, Willis? Quero o verdadeiro rei dos piratas Eu disse O verdadeiro Perfeito Pessoas que não sabem As pessoas que sabem Perdoar ou matar Eu reuni os piores dos piores Realmente, esse cara me dá nojo Agora vem a bordo do meu navio Frank Não seja mentido Vocês são os amadores que só sabem fazer remendo Usop Eu tento ajudar e ainda sou humilhado Eu não faço mais amizade com vocês, não Quero a mais bonita de One Piece Eu disse a mais bonita Perfeito Moça formosa Moça bonita Moça bem feita Professora Quem era conhecido por navegar e descobrir novas serras? Eu Pedro Alvores Cabral, é claro Professora Então por que você colocou o Goldie Roger? Mas professora Foi ele que foi até Long Tail Doutor Estranho erra o feitiço O resultado Sabo Portugas de Ace E Monkey de Luffy Só no sonho mesmo O Garp vai ver isso acontecendo Sabo Desaparecido Portugas Defunto Monkey de Primido Pelo menos pra aliviar a tristeza do Monkey de Primido O Sabo apareceu Luffy Nós precisamos de um plano de ataque Eu tenho um plano Atacar O miserável é um gênio Amo como o Zoro vai disso Pra isso O cara se perdeu na chaminé, família Na chaminé Sim Na chaminé Verdadeira identidade do Soge King É revelada Então Toque os tambores Porque o Soge King Na verdade é Portugas de Ace Eu sempre soube que ele estava vivo Só que eu não soube que ele não estava no Vasco Toda obra-prima Tenha sua cópia barata Isso sim que eu chamo de encontro Entre duas lendas Capturem Nico Robin Robby Lute Maioria dos fãs Desejo de passar a mão na Robin Pois é Nós compartilhamos Do mesmo desejo, amigo Primeiro usuário de Akuma no Mi Depois de entrar no mar Por que eu não consigo me mexer? Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Boa, Hancock Respira Todos os homens de One Piece Sim, senhora Sou gostosa Gente Só... Só pare em cegado Mas... Não tem como É a Hancock Quase morrer em batalha Deixar o inimigo te acertar Quase morrer por sangramento Por ser tão tarado Esse tá à frente dos nossos tempos Acho que eu baixei o episódio errado de One Piece Eu... Eu só acho mesmo Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Sanji Acabou a comida do navio Chopper Eu desconfio que meu amigo Luffy Tentou me comer Na cabeça do Luffy O Chopper não é o médico do navio Mas sim A comida de emergência Filho Nasce Mãe Vai ser um médico lindo O pai Zoro mulher Ou Sanji mulher Escolha corretamente Se você escolher errado Olha que eu faço outra, hein, moleque? E eu tenho coragem O GPS foi inventado em 1998 Pessoas em 1997 Ah, então foi aquela época em que as pessoas sempre faziam cosplay de Zoro Ah, entendi Quando você insiste pro seu amigo assistir os animes Que você recomendou, mas ele se recusa Eu recuso a sua recusa Não adianta se você recusar a minha recusa da sua recusa Porque eu vou recusar a recusa da sua recusa que você recusou aquela minha recusa E também não adianta recusar essa recusa que foi recusada pela recusa que eu recusei a sua recusa Ou seja, eu recuso tudo Pera, o quê? Pera, o quê? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma